Eu piso hoje num palco diferente para receber com muito agrado o aplauso caloroso e mais inesperado de minha vida. A Universidade Federal da Bahia, da minha sagrada Bahia, entrega-me o título de doutora. Isso me comove e enaltece. Deus colocou em meu caminho a missão de fazer chegar aos que me ouvem as palavras, os pensamentos, as notas musicais, os sentimentos dos seus filhos iluminados e tocados pela suave linguagem da poesia, pela beleza da prosa e principalmente pela abstrata linguagem deslumbrante do som. Sou uma intérprete popular do Brasil e recebo essa honraria dos senhores com humildade e muita emoção. Divido com os amigos que fiz e que mantêm a coragem de gostar de mim, apesar de mim. reparto com cada autor, poeta, compositor, tradutores do pensamento do povo do Brasil, o meu Brasil, o povo do Brasil de dentro, do Brasil que olha e compreende e grita suas graves dificuldades e suas infinitas belezas. Esse é o Brasil que me interessa, o espontâneo, o nobre, o real. Jamais, perdão, jamais o Brasil que imita o ruim, o que não presta. O grande e lindo poeta baiano Castro Alves não merece que seus versos tão doídos, escritos à época, voltem a narrar uma realidade nossa. A orifer de pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Mas minha voz, hoje, aqui, soa como agradecimento. Agradecimento à Universidade Federal da Bahia, seus professores. Obrigada, mestres da minha vida. Obrigada ao amor de meu pai e minha mãe, norte nas minhas estradas. Obrigada, meus irmãos mais velhos e mais novos, minha família que sempre me aquece. Agradeço a cada um dos senhores, que em algum momento me aplaudiu. A Universidade Federal da Bahia festeja junto comigo 70 anos. Parabéns para nós. Desejo vitórias para essa casa de ensino e que o ensino seja pleno e bom para todos. Desejo força e coragem a cada professor, vigor, empenho e disciplina a cada aluno e esperança para todos. E a esperança para todos. Daqui poderá nascer o Brasil que queremos, educado e, portanto, livre. Bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Esse momento, para mim, hoje saudada pelos senhores, é para celebrar, mas celebrar muito, comemorar. A filha do Massapê, dos canaviais, do recôncavo baiano, a filha de Santo Amaro da Purificação, a menina dos olhos de Oiá, agora doutora Maricotinha. Agradece como ouvida e deixo meu coração em vossas mãos. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas Prenderam a ler para ensinar meus camaradas Muito obrigada a todos.